Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Estamos prontos para mais uma edição do programa Pai Eterno Vamos juntos, a partir de agora, conferir as informações de hoje Uma ótima quinta-feira para você Continuando com nossas reportagens especiais sobre o mês das vocações Hoje nós vamos falar sobre a vocação leiga, que é essencial para a igreja O leigo não desempenha uma atividade específica Ele pode atuar no mundo da política, da educação, dos meios de comunicação, da cultura E em vários outros campos Inclusive, também utilizando os seus dons dentro da igreja Sua tarefa é realizar tudo isso de acordo com o projeto de Jesus Cristo Muitos ajudam na comunidade mesmo Exercendo funções na catequese, liturgia ou no coral, por exemplo Desta vez, vamos conhecer a história da Cida Viana Como leiga, ela serve no Ministério da Eucaristia Vamos acompanhar a reportagem Aqui na catedral, Deus me chamou Eu costumo dizer que quem me chamou para ser ministra da Eucaristia foi Jesus Ele me chamou e eu aceitei o convite Estou aqui há oito anos E com muito prazer, vem renovando a minha carteirinha E é um prazer muito grande servir Jesus aos nossos irmãos E principalmente levá-lo aos enfermos É uma graça muito grande A gente poder levar Jesus para aquelas pessoas Que não tem condição de vir à missa Que não tem condição de receber a Eucaristia aqui Então Jesus se vale dos nossos pés Da nossa boca, do nosso coração E nós o levamos aos enfermos também E a minha caminhada iniciou no meu nascimento Aliás, antes do meu nascimento Com a devoção de minha mãe Ela me passou Ela foi minha catequista Ela foi minha professora Ela foi a responsável por esse meu caminhar Minha mãe, minha avó paterna Porque eu não conhecia a avó materna Minhas tias, todas eram filhas de Maria Então eu cresci nesse ambiente Nós participamos da missa Para levar Jesus, a gente tem que estar com Jesus Participamos da missa, comungamos E depois nós levamos Às vezes nós levamos durante a semana também Levamos nos hospitais Quando solicitado, a pessoa confessa E pede a comunhão e a gente leva Então é sempre que solicitado Os sacerdotes sempre falam Que os sacerdotes são poucos Mas os leigos têm uma participação ativa na igreja Então aqui a gente percebe As pessoas em oração e em ação Porque a oração já tem a palavra ação A oração e a participação Porque o nosso cristianismo não pode ficar só aqui na igreja A gente recebe a força aqui na igreja Mas ela é levada para a sociedade, para a comunidade No nosso trabalho, na nossa família Em todos os lugares que nós andarmos Nós temos que ser a presença de Jesus Tem fim de semana chegando E o Cine Teatro Afip está pronto Para receber os Romeiros Que estão se preparando para vir à Trindade Nesses próximos dias Se você é um deles Fique atento agora às dicas Da programação que está extensa E foi pensada com muito carinho Para proporcionar aos devotos Um momento de descontração Olá, bom dia Tudo bem com você? Chego agora com a programação Do Cine Teatro Afip Em Trindade Para este fim de semana E começa no sábado Às duas e meia da tarde Com o filme José, o Pai de Jesus Trazendo a história do homem Que criou o Filho de Deus Com muito amor E contribuiu na formação De sua personalidade Já à noite, às nove horas Será exibido o filme Espelho, Espelho Meu Uma bela adaptação De Branca de Neve E os Sete Anões No domingo A criançada poderá se divertir Com a exibição de dinossauro E à noite O documentário Senna O Brasileiro O Herói O Campeão Traz a história de Ayrton Senna A lenda do automobilismo brasileiro E neste mês Todo mundo que visitar O Cine Teatro Afip Em Trindade Vai poder também conferir de perto A exposição Clássicos do Rádio Retratando Trindade Em Fotos Vale a pena ir com sua família Tudo foi preparado Com muito amor Para te receber A entrada é gratuita E sua presença É mais do que especial Esperamos você Momento de fazer Aquela pausa rápida E depois do intervalo Tem reportagem Para conhecer um pouco mais Da história de um operário Lá da construção Eu volto daqui a pouquinho Não saia daí, hein? E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Creia no Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Por fim Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo A Santa Virgem Maria Creia no poder Da oração Creia no poder Do Divino Pai Eterno Obrigada a você Que continua ligadinho No programa Pai Eterno Nós estamos de volta E agora é hora de conhecer A história de mais um operário Da construção do novo santuário Assim como os outros Que conhecemos esta semana O operário de hoje Também é exemplo De força e dedicação E está fazendo esse trabalho Com muito empenho Meu nome é Alberto da Silva de Santos Sou de Pernambuco Da cidade chamada João Alfredo E faz três meses Que eu estou aqui na Basílica E sou ajudante É um prazer muito enorme Estar vindo de outra cidade Fazendo referência aqui Na cidade de Goiás Eu trabalho aqui no dia a dia Fazendo organizações Os carpinteiros Fazem formas Precisa de... A obra tem que ser organizada Primeiramente você faz As suas obrigações ali E os ajudantes Estamos aqui para organizar Não deixar a obra Espalhada bagunça Continuando aí Eu vou mostrar Um pouquinho do meu dia a dia Eu trabalho fazendo Essas organizações Esses materiais que ficam Jogados assim no chão Porque eles desmontam Aí eu tenho que estar tudo organizando No canto Porque depois Quando eles precisarem Vai estar tudo organizado Essas placas Elas já estavam jogadas na laje A gente tira lá debaixo da laje Coloca aqui um em cima do outro Porque se eles precisarem usar aqui Já vai estar perto também Entende? Essas madeiras aqui Essas madeiras Eu vou começar a organizar hoje Entendeu? Estão tudo jogado Como vocês estão vendo aí Tudo jogado as madeiras Mas sempre tem que ter organização Deixar a obra limpa Essas peças aqui Esses arames A gente é tudo Tudo catado Esses arames Depois jogado em uma baia Para depois eles recolher E jogar fora Os arames Pedaço de cano velho Essas escoras aqui Que os carpinteiros usam Entendeu? Aí eles tiram Desformam Aí colocam no chão E a gente tem que ajeitar Porque a gente é um ajudante Tem que ajeitar A profissionalidade deles É construir Está construindo Fazendo as partes dele lá E a gente A parte de organização Que nem eu já organizei Aqui embaixo Entendeu? Tem formas aqui também Se vocês puderem ver A importância desse trabalho É porque se você Topar a obra E não deixar a organização A gente mesmo pode se machucar Como todos os mundos aqui Prazer enorme Ver outras pessoas Vendo que a gente Está trabalhando Construindo as coisas Que amanhã ou depois A gente poderia estar aqui Como não ser trabalhadores Mas agradecendo aos trabalhadores Que somos a gente mesmo Por hoje eu vou ficando por aqui Cheia de gratidão Por ter contado com a sua companhia Em mais um dia Amanhã eu volto Em mais uma edição Do programa Pai Eterno Que já está sendo preparada Com muito carinho pra você Eu te espero amanhã, hein? Que você tenha uma ótima E abençoada quinta-feira Fique com Deus Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Glória 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 in excelsis Teo Glória in excelsis Teo Glória in excelsis Teo Glória in excelsis